E aí, hello guys, tudo bem? E aí, tá afim de dar aquela melhorada nas suas conjunções? Eu venho avisando há anos, e isso só vem se confirmando com o tempo. Inexiste, inexiste um texto bem redigido que não contenha conjunções. Elas são elementos primordiais para você gerar melhor entendimento, coesão, coerção, e deixar o seu texto mais bem articulado. Não tem como você fazer um texto bem redigido e transmitir claramente uma ideia sem uso de conjunções. E você precisa ter um bom repertório de conjunções, tanto em inglês quanto em português, para fazer uma boa prova. Só que nas provas de inglês, assim como nas de português, as conjunções reinam nas questões. Examinadores adoram cobrar isso. E hoje, vou te apresentar uma palavra que você já conhece, provavelmente. Se você tem um conhecimento básico de inglês, você já conhece. Você só não sabia que ela podia ser uma conjunção. Pá, velho, hoje a aula é rica demais nesse sentido. Fica comigo aí, porque vai valer a pena. Além de você enriquecer todo o seu vocabulário aqui com esse texto, que é um texto que traz um pouquinho de termos da área da informática, tá? Então hoje a gente tem VUNESP, meus amores. Banca excelente para uma provinha do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E ele cobra conhecimentos da área de informática, só que na prova de inglês. É muito interessante quando isso acontece, porque caso um concurso tenha tanto prova de inglês quanto prova de informática, uma coisa valida a outra. É muito legal. É muito legal quando isso acontece. Até porque nas provas de tecnologia da informação, informática, computação, enfim, tem muito uso de palavras do inglês dentro dessas áreas, que não se traduz, não é verdade? Então veja como o inglês até nessa hora acaba sendo importante. Leia comigo o texto que ele traz itens. Então ele traz um título assim, ó. Ou seja, solucionar problemas de hardware, que é um problema da parte física do seu computador. Hardware são os componentes físicos que compõem a sua máquina, né? Teclado, placa-mãe, placa de som, essas coisas, microchip, enfim, tá? Então é isso, né? A própria tela, as conexões, enfim, tá? Então é isso. Então hardware se refere à parte física mesmo, né? Não é o programa que você instala ali dentro. E a palavra troubleshoot, ela tem a ver com isso, com solucionar. Então solucionando problemas de hardware. Aí ele trazia vários itens nessa prova e eu só fiquei com os itens que nos interessavam para essa questão sensacional de conjunção. Então suponha que você já leu cinco itens, vamos direto para o sexto que diz assim. If you are comfortable opening your computer's case, shut down your computer, unplug the power and open your computer's case. Remove and reconnect all cables. Remove and reconnect all cards inside your computer, including your computer's memory chips. Reassemble your computer before attempting to start it again. Bom, primeira coisa que eu gosto de apontar aqui para vocês é que a gente sabe que existe uma regra do português que diz que só se usa M no português, numa palavra, antes de P de pato e B de bola, né? Só se usa M antes de P e B. No inglês não é assim não, ó. Tá vendo ali, ó. Tô usando M antes do F. Normal. Então a gente não pode ficar emprestando regra, tá? E é muito interessante esse texto aqui, ó, que inclusive, né, ele tem aqui um verbinho que eu quero que você entenda, que é o verbo start. Veja, qual a diferença entre start e begin? Pá, dica dentro da nossa aula. Geralmente, esses caras são intercambiáveis, tá? Então vou pôr assim, igual a begin, né? Os dois verbos têm a ver com começar. Só que eles vão ter usos específicos dependendo de como o nativo prefere usar. E normalmente, agora você pode pôr como regrinha, quando a gente fala de ligar uma máquina, aí o verbo é start, não é begin. Ligar qualquer máquina é start. Por isso que ele fala aqui de você tentar ligar o computador, start it. Ah, mas eu não posso dizer turn on. Pode também. Mas, por exemplo, existem carros que pra você ligar você não usa uma chave, né? Você põe a chave ali que o carro reconhece, mas você aperta o botão. O que que tá escrito nesse botão? Start. Por quê? Porque você tá ligando uma máquina. Que máquina? O motor que tá lá dentro, tá? Então quando a gente fala de acionar ou ligar uma máquina, o verbo que a gente fica daí pra usar é o start, não o begin. Tá bom? Bom, dica dada. Vambora agora pra gente ler o que tá escrito aqui, ó. E ele fala assim, ó. Leia comigo. Se você está confortável em abrir o seu gabinete do computador, é, abrir lá a caixa dele, a máquina mesmo, tá? Ele fala assim, ó. Desligue o seu computador. Desplugue. Ó o prefixo de negação aqui, ó. Desplugue da tomada, ou seja, da energia, né? Então não deixe ligado na tomada. E abra o seu gabinete do seu computador. Remova e reconecte todos os cabos. Remova e reconecte todos os cartões dentro do seu computador, incluindo os seus chips de memória do computador. Remonte. Olha que interessante como realmente o prefixo RE, ele é igual no inglês e no português, né? Quando eu digo refaça, releia, no inglês esse RE tem a mesma função. Que legal. Aí ele pegou o verbo assemble, que é o verbo montar alguma coisa. Montar, colocar as partes juntas. E colocou o prefixo de repetição ali de novo na frente, tá? Então reassemble, quer dizer, remonte. Monte novamente, né? É isso que ele tá dizendo aqui, ó. Então remonte o seu computador antes de tentar ligá-lo novamente. Ligá-lo. Ligar ele. Ele quem? O seu computador. O IT se refere ao que foi citado anteriormente. E lembre-se daquela nossa regrinha, que aqui eu tenho uma preposição. Toda vez que eu tenho um verbo, ó, o verbo tentar. Imediatamente depois de uma preposição, eu tenho que colocar ING, mas não tem nada acontecendo. O texto nesse sentido é lindão. Lindão. Por que você repete sempre isso? Ué, porque o objetivo aqui é você ir aprendendo esses detalhes pela recorrência. Bora pra mais um item que veio nessa prova, o item número 7. Dizia assim, ó, leia comigo. Então ele traz aqui uma coisa pra nos acalmar, né? Veja, o foco da nossa aula tá aqui, ó. Ó, eu tenho certeza que você sabe que while significa enquanto, mas não faz sentido traduzir aqui como enquanto. Não faz sentido. Já vamos ver então. E aqui ele tá usando o simple present, né, pra fazer a negativa. É muito interessante, então, o uso dos tempos verbais que a gente tá vendo aqui. Ele tá usando o may, que é um verbo modal. É um modal verb. E apesar dele indicar várias coisas, a gente tem um uso mais clássico do may em provas de concursos, que é o seguinte, né? Até eu transformo em macetinho. O may traz um grau de incerteza à frase. Ele é aquele pode, no sentido de que pode acontecer, tá? E aqui ele tá no passado, porque ele fala may have developed. Ou seja, a gente vai traduzir assim esse may, que ainda assim mantém a ideia de incerteza. Ó, se o seu computador ainda não liga, sua placa-mãe, seu processador, sua memória, ou os cartões gráficos, podem ter desenvolvido um problema. Veja, podem ter, não tenho certeza, pode, um grau de incerteza. Daí ele pega e traz esse while, que vai tá na questão, que não é enquanto. O while aqui funciona como uma conjunção. E aí a melhor tradução pra ele é embora. Olha o que eu tô te dizendo. Essa é a melhor tradução que faz sentido no texto. E aí a gente vai traduzir assim, ó. Embora falha de hardware possa ser frustrante, Seus documentos, fotos e e-mail devem estar seguros. E estarão lá quando o seu computador for consertado. Tá certo? Então veja que interessante isso aqui. Realmente é muito frustrante quando a máquina não funciona, mas você sabe que não precisa se preocupar com a parte do que está lá dentro. De foto, né? Que é a parte não tangível, né? Que é a parte de documentos, ou de fotos, ou de arquivos de música. Enfim, arquivos em geral. Esses estarão lá certinho, se a sua placa-mãe não foi pro beleléu. Né? Então às vezes é um problema de hardware, é um problema de conexão, é um problema elétrico, enfim. Mas não compromete o que tá salvo na tua máquina. E aí, olha que questão mais bem elaborada. Ele fala assim, ó. No excerto do item 7. Ou seja, excerto é um trecho do texto. É isso que é um excerpt. É um trecho. Então no trecho do item 7 do texto, que ele repete aqui pra você, ele diz que a palavra while pode ser corretamente substituída por... Veja, olha que... Mas cara, que questão boa. Que questão boa. Esse while, primeira coisa. Ele, pra quem acha que ele é um enquanto, dando uma ideia de tempo, poderia confundir com esses dois aqui, ó. Tá? Mas eu te falei que ele é uma conjunção. E a gente traduziu ele como... Embora. Né? Como é que eu vou saber disso, Tio Rê? Pelo contexto e pela prática recorrente do inglês. Então veja, não pode ser nem quando e nem whenever, que significa sempre que. Pegou? A palavra whenever significa sempre que. Não pode ser. Pode ser durante. Bom, vai marcar essa aqui quem acha que ele significa enquanto, tá? Então esse item foi feito pra você errar. Só que no texto ele não significa enquanto. E a long é a tradução de juntamente com. Também não faz sentido. Faz sentido realmente a letra A, que é a própria tradução da palavra embora. Although significa a mesma coisa. E esse é o tipo da questão que o ideal pra você acertar ela é você tentar tirar cada uma dessas palavrinhas e ir encaixando no lugar da outra. Uma das maneiras de você fazer questões desse tipo é por exclusão, aplicando todas as opções que ele sugere diretamente no texto e vendo qual faz mais sentido, tá? É uma das maneiras, mas aqui, como a gente já havia feito a tradução e eu já havia apontado pra você que é uma conjunção, inclusive qual era a melhor tradução dentro daquele contexto do texto, aí ficou mais fácil da gente resolver. Ainda que você não soubesse disso, fica essa dica. Toda questão que ele falar qual palavra pode substituir a outra do texto, o ideal é que você vá lá e substitua as opções pra ver realmente qual faz mais sentido. É isso, excelente questão aqui, que ficamos aqui da VUNESP e nos vemos na nossa próxima aula, quer ver ó, eu tenho aqui marcadinho, ah, nós vamos falar do nosso próximo encontro da FUNIVERSA. Excelente banca, bom, nos vemos lá, tchau, tchau. FUNIVERSA